A mudança, na maioria das vezes, é um mal necessário. Mudar interna e externamente, seguir novos rumos e buscar novas oportunidades, fechar o ciclo que terminou e abrir as portas para que um novo entre. A gente segue firme em meio à imensidão de sonhos que o coração desenha. Que bom sentir que pode ser melhor, que podemos fazer melhor. Entender que os recomeços são nossos eternos aliados. Se não der certo, hoje a gente tenta amanhã. Nada como um passo após o outro. Deus cuidando do caminho e uns bons goles de café para dar uma acordada nos ânimos. Uma ótima quarta-feira para você!